Antes de falar do Cicobi Creditril, é importante voltar no tempo e entender sobre o cooperativismo. Afinal, o sucesso de nossa cooperativa está sustentado por essa filosofia de vida e por esse modelo socioeconômico capazes de unir em desenvolvimento econômico e bem-estar social. Premissas defendidas pelos 27 tecelões e uma tecelã que, em 21 de dezembro de 1844, no bairro de Hoshedale, em Manchester, na Inglaterra, fundaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Hoshedale, a primeira cooperativa da história mundial. Esses abnegados empreendedores cruzaram os braços para as consequências negativas da Revolução Industrial e lutaram para constituir uma sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, na qual o bem-estar do indivíduo e da família se sobrepunha ao interesse econômico da produção. Seus referenciais fundamentais deram base ao cooperativismo, participação democrática, solidariedade, independência e autonomia que sustentam hoje milhares de cooperativas pelo mundo afora. Somado a esse mesmo espírito cooperativista, a força empreendedora do homem do campo fundou as raízes de uma cooperativa que viria a ser a grande parceira do produtor rural no Triângulo Mineiro. Quando o cooperativismo de crédito despontava na região, um grupo formado por 21 produtores rurais percebeu a grande oportunidade de fortalecer economicamente a classe por meio da intercooperação. Em 1989, nascia então a Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais do Triângulo Limitada, Creditril. E em 20 de janeiro de 1992, a cooperativa foi inaugurada nas instalações cedidas pela Cooperativa Agropecuária Limitada de Uberlândia. Essa parceria foi o pontapé inicial para escrever a história de sucesso da Creditril, fundada com o objetivo de atender social e financeiramente seus associados, operando em diversas modalidades voltadas para as necessidades do produtor rural. Com apenas 3 colaboradores e 21 associados, a cooperativa efetivou o convênio com o Banco do Brasil para representá-la na Câmara de Compensação de Cheques e elegeu sua primeira diretoria. De lá para cá, a Creditril evoluiu a passos largos. A receptividade no meio rural foi incrível. Em 1993, o número de cooperados saltou para 264. Em 1994, 541. Em 1995, 818. Em 1996, 940. Em 1997, 1000. Em 1998, 1072. E hoje são mais de 7.227 cooperados unidos pelo espírito cooperativista. Vim aqui com muita honra, com muita alegria, pois eu tenho o privilégio de ser sócio fundador dessa cooperativa. Quando iniciamos, eram poucas pessoas que participaram. Hoje, vocês todos estão vendo a cooperativa crescendo e crescendo a todo vapor. Graças a Deus, tem homens competentes, diretores comprometidos com o sucesso. Isso deixa uma segurança muito grande para todos os nossos cooperados. Sou sócio, tenho conta aqui, tenho uma gratidão muito grande com todas as pessoas que trabalham na cooperativa e militam na cooperativa. Para mim, é uma alegria, é um prazer muito grande ter conta nessa empresa. A cooperativa nasceu para facilitar as coisas para todos os cooperados. A gente fica feliz em ter uma diretoria séria comprometida com o sucesso. Todo esse crescimento refletiu na expansão da cooperativa, inclusive para municípios vizinhos de Uberlândia. Em 1995, a cidade de Tupaciguara recebeu o primeiro ponto de atendimento da cooperativa. Em 1997, foi inaugurada a sede própria na Avenida Marciano de Ávila, em Uberlândia. Em 1998, a cooperativa filiou-se à Credminas, central das cooperativas de crédito de Minas Gerais, e passou a utilizar o Sistema Integrado de Informática, hoje o SIS-BR. Em março do mesmo ano, a Creditrio passou a fazer parte do Bancob, Banco Cooperativo do Brasil, que ficou a cargo de todo o serviço de compensação, fato que propiciou a alavancagem de todo o sistema cooperativo, possibilitando o surgimento de verbas de repasses de recursos do BNDES, BDMG e do próprio Bancob, com juros subsidiados aos associados. A partir do ano de 2000, a expansão da cooperativa ficou ainda mais evidente. Foram abertos outros dois pontos de atendimento, um na Avenida João Naves de Ávila, e outro na Cidade de Prata, a 70 quilômetros de Uberlândia. Em 2005, a Creditrio torna-se de livre admissão, e adota a marca SICOB, um marco na história da cooperativa, que oportunizou a alavancagem dos negócios, e possibilidade de expandir-se ainda mais, com a adesão de mais cooperados. A partir de 2007, outros dois pontos de atendimento foram inaugurados. Os bairros Planalto e São Jorge, em Uberlândia, foram presenteados como a unidade de atendimento da cooperativa. Melhorias foram feitas na matriz, com a aquisição de terrenos, para a ampliação de mais 600 metros quadrados, que possibilitaram a construção de um auditório para acomodar 100 pessoas, além de mais um estacionamento. Em 2009, a cooperativa registrou um novo marco em sua história, a filiação à Central das Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais, Cicobi Central Secrengi, trouxe grande avanço especialmente no tocante à liberação de recursos em grande escala para o crédito rural, além de uma redução de custo operacional significativa. Isso permitiu o aumento dos recursos para as linhas de crédito, beneficiando ainda mais os associados. É com base no cooperativismo que o Cicobi Creditrio não para de crescer. Hoje, classificada como livre admissão, a cooperativa está aberta para qualquer pessoa interessada em associar-se, oferecendo um leque enorme de serviços financeiros, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Com metas sempre arrojadas, a diretoria vislumbra um futuro ainda mais promissor. Iniciamos a cooperativa como conselheiro fiscal, depois passamos para o conselho de administração, e hoje estou na presidência há diversos anos. Com muito orgulho a gente toca a cooperativa, e com muita seriedade e com muita firmeza. Porque uma empresa do tamanho da nossa cooperativa, com quase 8 mil associados hoje, é um sinal que ela cresceu, desenvolveu, e hoje ela vive para o associado. Hoje, graças ao sistema bancário, o complexo que se montou hoje, que é o Cicobi, é um complexo muito grande. Então, com isso nos facilitou demais. o desenvolvimento da cooperativa. Quando, em 11 de junho de 2005, quando o governo liberou a Libra de Missão, para nós foi o grande arranque, o grande sucesso nosso, e nós fomos uma das pioneiras nessa área para poder entrar na Libra de Missão. O que aconteceu? A Creditrio deslanchou, teve um arranque muito grande. Então, é uma cooperativa que cresceu, uma cooperativa que se põe respeito, ela é amada pelos associados. A Creditrio hoje é um elo muito grande entre o serviço e o associado. O grande sucesso é isso, porque a gente não deixa a coisa sair do rumo. E esse ano vai ser um ano de conquista. A construção do Centro Administrativo da Cooperativa, em 2014, vem confirmar esse crescimento ininterrupto. São mais de 600 metros quadrados de instalação para receber, confortavelmente, os mais de mil cooperados clientes que passam diariamente pela cooperativa. Além disso, o Cicobi Creditrio adquiriu um terreno na Avenida Afonso Pena, uma das mais importantes de Uberlândia, no bairro Moarama, onde está sendo construída uma nova agência. Outros dois lotes foram comprados na Avenida Indaiá, a principal via do bairro Planalto, para a construção da sede própria da filial. O bairro São Jorge também será contemplado com uma moderna agência do Cicobi Creditrio. Um terreno foi adquirido na Avenida Lipe Abraão, onde será construída a sede própria daquela unidade. Cooperada da Cicobi Creditrio, há mais de 20 anos, tenho orgulho de fazer parte dessa família. Nós começamos na Cicobi, ali na Marciana de Águia, era uma portinha muito pequena. Ela foi crescendo e tem possibilidade de crescer muito mais ainda. Primeiramente, eu acho que tem que agradecer a Deus, né, e pela administração correta, que tem pessoas honestas e dignas de trabalho, que faz essa cooperativa crescer. Minha relação com o Cicobi Creditrio começa desde muito novo. Meu pai, meu tio, meu avô foram sócios fundadores da cooperativa. E durante esse tempo, eu vi a Creditrio crescer muito bem e muito forte. Outro ponto importante a destacar é a relação com os funcionários da cooperativa. Todos tratam os cooperados muito bem. A gente tem acesso aqui a Creditrio para tirar informações, dúvidas, e eles estão sempre dispostos a prestar o melhor serviço para resolver nossos problemas. Além disso, todos os serviços financeiros que eu preciso, aplicação, cheque, cartão de crédito, consórcio, financiamento, seguro, todos eles estão disponíveis. Tudo o que eu preciso está aqui, num preço bom, com ótima qualidade e rapidez. Eu considero que a parceria com a Creditrio é muito boa e dá ótimos frutos e continuará dando por muitos anos. O Cicobi Creditrio faz parte da minha vida hoje. Todo esse crescimento tem um sentido. O cooperado. Razão de existir da cooperativa. É com a força do cooperativismo que o Cicobi Creditrio conquistou o seu espaço e a cada dia desponta como uma das cooperativas de crédito mais fortes de Minas Gerais. Resultado da luta, união, amor e dedicação de quem tem orgulho de fazer parte dessa história. Cicobi Creditrio. Associado a você.